Ah, professor, mas aonde eu vou usar isso na minha vida? Gente, não adianta. O conhecimento técnico, muitas vezes, ele é dissociado do que você vê na sua vida real, até porque sua vida real, às vezes, ela é muito simples, você não tem muita praticidade de conhecimento técnico. Mas se você quer, de fato, passar no concurso público, você precisa dominar determinados conhecimentos técnicos. Não adianta aquele discurso. Eu não vou estudar isso porque eu nunca vou usar na minha vida. Mas se liga só, se você quer passar, você precisa estudar. E eu trouxe um exemplo claro desse tipo de pergunta, de conteúdo bem técnico, numa questão que caiu numa prova. Deixa eu olhar aqui para soldado. Então, bora lá. A soma das raízes da equação é igual a quanto? Gente, só para você saber, as raízes da equação são valores que você substitui em x, que a conta dá zero. E como eu tenho um produto aqui, qualquer um deles que der zero, a conta vai dar zero. Por exemplo, se o x for zero, a conta vai dar zero. Então, daqui, dessa daqui do x, eu já tenho que x é igual a zero, já é uma raiz. Vou até colocar aqui. E aqui, se esse carinha aqui entre parênteses também for zero, também vai zerar toda a conta e também vai ser raiz. Então, eu sei que x menos 1 é igual a zero. Daqui eu tenho que x é igual a 1, também é raiz. A mesma coisa eu vou fazer com x mais 3. x mais 3, quando esse valor for zero, ou seja, o 3 vai passar a negativo. x é igual a menos 3, também é raiz. E aqui também, x ao quadrado mais 16 vai ser igual a zero. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 16. x vai ser igual a mais ou menos a raiz de menos 16. Mas não existe raiz de número negativo. Existe sim. Você deve ter fugido ou não tido aula de números complexos. Mais ou menos, a raiz de 16 é 4, vai ficar 4i. i é o número imaginário. Então, aqui eu tenho mais 4i menos 4i. Então, ele quer a soma das raízes, né? Então, vai ser zero mais 1 mais menos 3 mais 4i menos 4i. E agora, professor, esse 4i só veio para brincar aqui, que ele não fez nada, né? 1 menos 3 menos 2 é a nossa resposta, né? Menos 2 está aqui, gabarito, letra A. Bacana, né? aro, né? Nós temos 1 menos 2.